ZYXBacon000, canal 13 e meio. Rede Estrela, Rio Pequeno, lá de baixo do país. Faremos agora uma pequena grande média pausa na nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando. 4 horas, hora 13 da meia notícia. 6 horas, bom dia região. 8 e meia, bom dia sumiu. 9 e meia, TV Estreguinha. 10 e 40, sem você. 15 para o meio dia, RGTV, primeira edição. Meio dia 50, Estrela Score. 1 e meia, Jornal daqui a dois anos. 2 e 40, programa do Vitor ao vivo. 4 horas, sessão mais tarde. 5 e 20, vale a pena Verde Ovo, Alga Gênia. 6 e meia, no ranço incluso. 7 e 10, RGTV, segunda edição. 7 e 40, farinha de mandioca. 8 e meia, Jornal Farinhal. 9 e 45, desgraça de você. 10 e meia, Seca Quente. 15 para a meia noite, Jornal da Estrela. Meia noite e 40, reprise do programa do Vitor. E logo depois, às 2 da manhã, madrugadas, estrelais. Nós desejamos a você uma boa noite. E até amanhã. 10 e 45, desgraça de você. 10 e 45, desgraça de você. 10 e 45, desgraça de você.